A obra de uma escola no conjunto Aida Nogueira está trazendo transtorno aos moradores da rua Araponguinha. A terra tomou conta de toda a rua e com a chuva a lama se espalhou por todo o lugar. Rapaz, lá é o seguinte, tem uma obra lá de uma escola e estão fazendo um aterro ali, né, os negócios ali, né? E fizeram uma sujeira no asfalto, rapaz, e a gente, sabe, deixaram aquela terra toda lá no asfalto. A gente até, inclusive, mandou um áudio para o prefeito, né, mesmo que ele podia fazer por nós, né, porque aquela terra não podia ficar lá. Aí no sábado teve aquele temporal, aquela poeira sujou tudo, as casas, virou um rolo danado, né, e logo após já veio a chuva, né, aí formou aquele barro e está lá aquela sujeira, rapaz, assim, ninguém toma providência, né, e está lá aquela sujeira lá, agora eu acho uma falta de respeito, né, da nossa parte. E essa sujeira aí está entrando dentro das casas? Com certeza, é um barro danado, vocês podem filmar lá, vocês vão ver, um barro danado. É, eu tenho colegas aí que tem empresa de terra-planagem, eles fazem o serviço, eles acabam de fazer o serviço, já fazem a limpeza. E esse serviço lá, não, a empresa foi lá fazer o serviço para a prefeitura, nessa obra dessa escola lá, e aí não sujaram tudo o asfalto lá e não limpam. Está uma nojeira. Então já não tem varredor de rua, né, e ainda aquela sujeira lá, rapaz, é complicado, né. O que você acha que deveria ser feito ali para resolver esse problema? Eu acho que eles deveriam ter um pouquinho mais de consideração para a gente, e quando acabassem de fazer a sujeira, eles limpassem. Fosse lá um caminhão de pipa lá, com água, jogar, limpar aquilo lá, não é assim. Acho que não é bonito a pessoa pegar e fazer uma sujeira na porta da casa dos outros e deixar do jeito que está. Eu creio comigo, reclamei para o prefeito, mandei um áudio para ele, né, que eu tenho um zap dele, mandei, não adiantou nada, né. Nem respondeu, nem nada, mas eu acho que é porque não é na casa deles, né. Se fosse em frente à casa deles, eu acho que resolveria, né. Então eu gostaria de tomar a sua providência, porque a gente também paga imposto lá. A gente está no final, no bairro, que é lá no final da cidade, mas nós pagamos imposto e nós queremos essa rua ali. Outro questionamento é sobre a obra de uma escola no bairro. O barranco onde a escola foi colocada preocupa os moradores. Ali, o barranco ali, acho que deve dar mais ou menos 5 metros de altura. Aliás, o barranco dá mais, né. O muro de arrima, que deve dar mais ou menos 5 metros, e o muro não tem nenhum estirante, não tem... A gente trabalha de pedreiro também, a gente manja. Porque se você faz um muro aí de 2, 3 metros de altura, você põe estirante, você põe a mão francesa, você põe tudo para segurar, né. E lá foi simplesmente feita uma parede de concreto, de concreto armado, só que a pressão da terra é muita. A gente não gosta de se meter muito não, porque tem engenheiro lá que está fazendo isso daí. A gente acha que não é obrigação da gente a gente pegar e reclamar, né. Mas a gente não é boa, e a gente está vendo, os nossos netos vão estudar naquela escola. Então, eu gostaria que eles fizessem uma vistoria melhor naquela obra lá. Acha perigoso no futuro aquilo ali desbarrancar? Com certeza, já esbarrancou. Já esbarrancou, só que está em obra, né. Até o poste quase que foi abaixo. O poste da rua, encanamento da Sanepar, estourou tudo. Já teve ali, já ficou feio o negócio ali. E vocês vão lá ver a altura do barranco e não tem uma mão francesa, não tem nada naquele muro de arrimo. A pressão da água ali quando chover, que encharcar aquela terra ali atrás, vai ser perigoso. Tem crianças que vão estudar ali, né. Então é muito perigoso. Só que isso daí é coisa para os engenheiros, né, pessoas mais experientes um pouquinho, dar uma olhada, analisar, né. Fazer uma análise, porque ali o negócio é meio perigoso. Você acha que os vereadores tinham que dar uma fiscalizada ali nessa obra? Com certeza, tinha que fiscalizar, mas eles não fiscalizam nem as obras da cidade, imagina lá no bairro, né. Então não fiscaliza, tá complicado. A gente gostaria que eles tivessem mais um pouco de respeito com nós lá.